Oi galera, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo super especial pra queridíssima Lidy lá do blog Chiquitrick O canal dela e o blog eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra quem ainda não conhece O blog da Lidy tá completando dois anos e ela tá fazendo um especial super bacana e me convidou Sua linda, eu adorei o convite, é óbvio que eu vou participar, óbvio que eu faria E o convite é o seguinte, ela chamou alguns blogueiros e blogueiras para fazer um vídeo ou um post Falando sobre uma insegurança que ou faça feliz ou a faça feliz O tema é complicado, é tipo, complicado abrir assim, né, inseguranças pras pessoas Mas eu achei super bacana porque é um cunho mais pessoal, como ela mesmo disse E eu acho que vocês gostam de saber um pouquinho mais sobre o nosso eu, né, mais do que um personagem aqui na frente Porque querendo ou não a gente não vai chegar aqui, tipo, nossa, abrir o coração e falar um monte de coisas tristes Ou inseguranças Mas eu acho que de vez em quando compartilhar isso com vocês também faz parte E eu gostei muito do tema, achei muito interessante, então vim fazer o vídeo para minha querida Lidy Antes de começar a falar sobre essa insegurança que me faz feliz Eu quero contar pra vocês como eu conheci a Lidy Eu já assisti ao canal da Lidy há um bom tempo e a gente se conheceu no evento do Boticário Que teve um mês atrás, mais ou menos E ela pegou carona com a gente, com a Nina e com a Fabi E a gente começou a conversar e, tipo, a gente se deu super bem, assim, logo de chegada Adorei poder te conhecer Lidy, você é uma pessoa extremamente especial Tenho certeza que todos esses projetos que você está tendo vão se concretizar e vão ser incríveis Então vem logo, você vai entender o que eu estou dizendo E é isso E agora vamos falar sobre a tal insegurança que me faz feliz Eu não sei se é uma questão do meu signo Pra quem ainda não me conhece, eu sou sagitariano Então eu não sei se é uma questão do meu signo, mas eu sou uma pessoa bem insegura Pra muitas coisas Tipo, eu sempre tenho que ter opinião de alguém pra poder ir em frente em alguma coisa Principalmente da minha mãe, eu sempre pergunto tudo pra ela Quase tudo E, enfim, eu tenho histórias, mas histórias com insegurança Que eu poderia passar horas falando Mas eu vou falar sobre uma insegurança que eu acredito que muitas meninas e meninos passem Que é a respeito de faculdade Sim Pra quem ainda não sabe, eu fiz duas faculdades, porém não terminei nenhuma das duas Eu fiz publicidade dois anos e fiz marketing um ano E essa é uma insegurança que hoje em dia me faz feliz Mas que eu ainda tenho essa insegurança De não ter um diploma Mas o que acontece? Quando eu entrei na faculdade de publicidade Eu terminei a oitava série Terminei a oitava série Eu terminei a terceira colegial E entrei direto na faculdade Tipo, eu não tive um tempo pra pensar nem nada Então eu tinha que escolher Escolhi publicidade Ok, aprendi muita coisa bacana Illustrator, várias coisas de internet Aprendi bastante como lidar Hoje me ajuda muito com o blog Então aprendi coisas úteis, sim Porém, acontece que eu achava que eu não tava evoluindo Eu tava no segundo ano de faculdade E eu não sentia muita diferença Na verdade, assim Eu tenho uma filosofia a respeito de diploma e de faculdade muito pessoal Eu acho que o que você tem que aprender de verdade Você aprende na prática Você aprende na vida E a faculdade é tudo muito teórico E muitas vezes, tipo, tem muito conteúdo que tá ali pra encher linguiça, sabe Pelo menos é o que eu penso E eu tava no segundo ano de faculdade Pagando um preço alto E eu falei, gente O que que tá mudando pra mim? Tipo, né Aprendi algumas coisinhas, ok, aprendi Mas coisas que na vida eu aprenderia Com tutorial no YouTube, talvez Como, por exemplo, mexer no Illustrator Porque eu fiz o layout do meu blog Não sei Aí, no segundo ano Eu tomei a difícil decisão de falar Vou trancar a faculdade Tranquei a faculdade E... Fiquei seis meses parado E eu falei, ah Não posso ficar sem fazer faculdade, né Vou fazer marketing Gente, eu entrei numa faculdade Eu fazia em Bimarumbi Publicidade E eu fui pra uma outra faculdade Pra Anguera E, gente Era uma desorganização Era completamente diferente Eu não conseguia aprender Absolutamente nada É... A sala era uma bagunça Não tinha uma estrutura bacana Como eu tinha na Embi E eu falei, gente Não, não dá Não rola Tranquei novamente É... Hoje, com o blog O blog se tornou uma profissão Eu uso muita coisa De publicidade De marketing Sim Mas coisas que eu acabei aprendendo Com o tempo É... Eu tive, por exemplo O mailing na faculdade Na época da faculdade Se você me perguntasse Que era mailing Eu não sabia Hoje em dia eu sei Graças a eventos Graças a tudo que eu fui aprendendo Nesse tempo Desde que eu me formei Na... No colegial até hoje Então eu fui aprendendo Muita coisa Na vida Ainda quero, sim Ter um diploma É um... Uma coisa que eu tenho que ter Digamos assim É... Um... Uma realização própria Ter... Tudo bem, é um papel É um papel Mas... Sei lá Pra mim é uma realização Provavelmente farei Relações públicas Que é uma coisa Que eu gosto bastante E... Mas enfim É... Essa foi uma insegurança Que quando eu tive que pensar Tranco ou não tranco A faculdade É... É um momento difícil É uma insegurança Muito grande Porque, pô Você tá largando uma coisa Na metade da jornada Porque faltavam dois anos Mas aí você pensa Poxa Mas são mais dois anos Que eu vou ficar Numa coisa que eu não tô gostando Então... É um conflito interno Muito grande Que você tem que parar Pensar Conversar com as pessoas Pra ter uma certeza Certeza A gente nunca tem de nada, né Mas tem uma... Um segmento aí Pra seguir E foi isso que eu fiz Então eu sei que muita gente Deve passar por isso Escolher uma faculdade Principalmente quem vai direto Do colegial pra faculdade Então escolhe um curso Que não se identifica E fica com esse medo De... De... Assumir De falar pra todo mundo Tipo, pros pais Às vezes que tão pagando Olha, eu não tô gostando Eu queria trocar de curso Eu queria trancar Eu queria ficar uns seis meses É... Fazer um curso Estudar inglês Estudar fora Fazer um intercâmbio Enfim Fazer projetos que você acha Que vão te agregar Alguma coisa na sua vida Mas não tenha esse medo Sem te conversar Com as pessoas que você gosta E que te amam Porque eu tenho certeza Que é uma coisa compreensível É... Ninguém tá matando Ninguém tá roubando Nem nada Então ninguém tá fazendo Nada de errado Você só tá procurando Alguma coisa Pro seu crescimento E uma coisa que você se identique Que eu acho que é primordial É... Pra você se dar bem Numa carreira e tudo mais Você tem que fazer o que você gosta Então eu acho que é isso Essa foi a insegurança Que eu resolvi falar Porque eu acho que vai ajudar Eu acho que vai ajudar bastante gente Eu tenho certeza que muita gente Passa por isso Porque eu tenho amigos Que já passaram É... E demoraram um pouquinho mais Aí pra escolher a profissão Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais uma vez Lidy Eu quero te parabenizar Pelos dois anos de blog Pelo seu conteúdo Que eu gosto bastante Te desejar todo sucesso do mundo Sempre Tanto no canal Quanto no blog Tanto na vida pessoal É... Amorosa Trabalho Enfim Tudo E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Deixe aí nos comentários A sua opinião Respeito do que eu falei aqui nesse vídeo E a gente se encontra no próximo vídeo Ah! Se você for novo aqui no canal Estiver vendo pelo blog da Lidy Se inscreve aqui embaixo Pra ficar por dentro de todas as novidades Aqui do canal Tá bom? Um super beijo pra todo mundo E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau!